Salve salve rapaziada, quem que tá falando? É o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Anime Soul Simulator, beleza? Cês tavam pedindo muito mano, tinha um carinha aqui, todo vídeo, todo canto, toda rede social O maluco ia lá e comentava pra eu trazer o script desse jogo É tipo um Anime Fighters né, só que com um novo dono E tá reformulado, é bem da hora o jogo, recomendo cês jogarem Eu gostei um pouquinho quando eu joguei Cês vão pegar o script aqui na descrição, lá no meu site, dois anúncios por página, beleza? Se cê não sabe usar o script, seja no PC ou no celular mesmo, que esse daqui funciona pra celular Na descrição tem os tutoriais ensinando a usar, beleza? Então não precisa ter dúvida nenhuma, tranquilidade? É isso então, quando estiver lá no jogo, eu volto Bom rapaziada, entrando aqui no jogo, como cês podem ver mano, eu tenho um 000 mesmo Eu tô zerado, essa conta é nova E cês vão ver que eu vou conseguir farmar muito fácil aqui mesmo, a conta sendo nova Mano, cês podem ver que minha conta é nova, zerada velho, eu não tenho nada nesse jogo E cês vão ver que eu vou conseguir farmar mano, o bagulho é muito fácil aqui Porque esse script ele é muito bom Ele tem uma função em específico que já já vou mostrar pra vocês Bom, vamo começar Miu Mi Hub Update 1.5 né, do Anime Souls Vamo lá né Aqui a gente tem um auto farm que é pra você farmar os bichos Cê vai ver o nome dos bichos que cê vai farmar, tá ligado? Por exemplo aqui o Crocodile, o nome dele é Croco Cracodoli Que é o Dolly do Cracker Aí cês vem aqui, seleciona ele E eu quero farmar, é só ele por enquanto porque o seu level é baixo Mas se cês quiser farmar mais de um, cê pode selecionar Sei lá, aqui o Mihawk, o nome dele é Mohulk Aí cê vem e seleciona o Mohulk, tá vendo aí ficam os dois Tem todos os mobs aqui, tá? Aí cê só ligou o auto farm E como cês podem ver, ele vai bater no bicho aqui Cês podem pegar a quest automaticamente também Por exemplo, essa vila aqui é a PC Village Aí eu seleciono ela, ligou o auto quest E ele vai fazer a quest pra mim automaticamente aí Da vila que eu selecionei, entendeu rapaziada? Aqui mais pra baixo a gente tem o webhook link Que é basicamente esse negócio que dá direito ao auto eggs Que é pra você abrir os ovos automaticamente Eu ainda não tenho esse tanto de almas aqui, né? Mas cê vai selecionar o ovo que cê vai abrir PC Village e ligar o auto hatch Aí cê bota aqui no webhook O link do webhook do Discord seu, tá ligado? Seleciona a raridade aqui dos pets Que cê quer que mencione lá, né? Liga aqui, enable hatched egg Aí basicamente, mano, ele vai notificar no seu Discord Quando cê ganhar um ovo lendário Ou algum bagulho muito bom, tá? Quando cê ganhar, sei lá, um 0.1 Aí ele já vai notificar pra você ali Na direita a gente tem o auto stuff Que é basicamente coisas automáticas, né? Aí tem aqui o stun shine patch Quando cê tiver um patch, cê clica aqui, velho Cê precisa ter souls ou é raio, não sei Cê clica aqui e ele vai deixar os seus pets shine instantaneamente Aí liga o auto click Pra ele ficar farmando esses raiozinhos Auto class rebirth Quando cê tiver uma classe, etc, né? Ele já vai fazer automaticamente pra você Ele já vai upar pra você ou dar rebirth Tem um auto buy sword Quando cê tiver dinheiro, né? Ou cê vem aqui na sua loja, ó Skills É, aqui não tem nenhuma por enquanto Mas cê vai ali na loja e vê que tem algumas espadas Aí aqui ele já vai comprar pra você Auto claim daily rewards Ele vai pegar esses daily rewards aqui, ó Só que cê tem que tá no grupo, tá? Então cê não tiver no grupo não vai funcionar, beleza? Aí ele vai pegar aqueles negócio do baú ali Aí passando aqui embaixo, mano Tem um acessório No score do dono do script Ele botou lá Então eu vou tá falando aqui pra vocês, ó Você tem como equipar acessórios, mano Mesmo que você não tenha, tá? Cê vai selecionar qual que cê quer Tem esses quatro aqui Vamos começar pela God Airs Que é as orelhas de Deus, né? As orelhas de Deus Dá 25% de energia de boost, né? Dá um boost de energia E dá 15% a mais de dano também o boost Aí também aqui O White Mustache Que é o bigode branco, tá? E ele dá 25% de energia só a mais O Dark Orb Ele dá só mais 25% de dano Ou seja E a última aqui Que é a capa da liberdade Que na minha opinião é a melhor de todas, né? Contra fatos no argumento Ela dá 20% de energia de boost E 25% de dano a mais Então eu clico nela Seleciono E clico em Free Acessório Equipe E como vocês podem ver Ele vai ficar comigo Aí, olha aí Eu tô dando 96, 98 de dano E dá muito dano, mano Dá muito dano Essa capa aqui Ela é muito boa pra você farmar, tá? E ela meio que comba junto com a sua força Ou seja Você vai dar 25% a mais de dano Não é só 25% a mais, tá? É 25% Da sua força total Ou seja É muito bom você usar esse script aqui Então vamos farmando aqui, ó Enquanto isso Aqui na direita A gente tem o auto-ride Você vai selecionar o boss Que você vai farmar, por exemplo Aqui, mano Desse daqui Deve ser o Yellow Norato, né? Aí eu vou selecionar aqui E vou ligar o auto-ride boss E ele vai ficar farmando o boss pra mim Se você quiser ficar farmando o boss E não dropar o item que você quer Você pode ligar o hop Que ele troca de servidor E vai pro servidor que tá spawnado Aí ele mata o boss Você não dropa Ele troca pra outro Até você conseguir o drop E que você quer, entendeu? Tem o auto-podge Que é pra você usar a poção, tá? Você vai selecionar aqui, sei lá Poção de energia Alma Dano E sorte É o cara de dano Aí eu clico Como vocês podem ver O barulho Ele vai ficar tentando usar Só que eu não tenho nenhuma, tá? Olha aí, ó Use Zero Nenhuma poção desse jogo aqui Por enquanto Aí eu vou selecionar aqui o auto-eg Pra mostrar pra vocês Pra você usar o auto-eg Você tem que desligar o auto-farm, tá? Isso que eu achei meio ruim E fica essa animação na tela, né? Então, mano Eu gosto de usar ela Só quando, sei lá, véi Eu tô farmando outro bicho aqui Aí eu só equipei por ele aqui E olha aí O tanto de dano a mais Que eu já tô dando Aí eu posso vir aqui E selecionar o Mihawk Que é o Mihulk, né? Mohulk E como vocês podem ver Ele vai farmar o Mihawk aqui também Esse Mihawk aqui Ele já é muito bom Ele já dá mais dano pra mim Dá mais souls Aí eu posso abrir aqui E ganhar melhores personagens Nossa, ganhei um Sanji Que merda, hein? E por enquanto Tem um multiplicador de alma, né? Que tá dropando Desses bichos aqui Deve ser difícil Eu conseguir isso daqui, hein? 300 almas Vou ligar o auto-hatch Aí se eu quiser ligar O instant shine patch Eu posso Só que eu acho que não vai dar shine Porque eu não tenho um mundo desbloqueado Que faz o bicho virar shine, tá? Ou seja Eu não vou conseguir fazer isso daqui Eu tenho que ter um mundo shine Obviamente, né? Vai adiantar o quê? E olha aí, rapaziada Ele tá, mano Já dando um car de dano Eu tô aqui, velho Literalmente, o que? Oito minutos no jogo Eu tô há oito minutos no jogo E já tô dando um car de dano Essa capa aqui Ela é velha Muito boa Se eu tirar essa capa Com certeza ele não vai dar nada de dano, né? Estava no 1300 Agora ele deve dar uns mil de dano, né? Aí, vamos ver o que eu vou ganhar Nessa caixa de bosta aqui É um Luffy Tá bom, não é ruim não Mas eu queria um lendário Um épico, né? Outro zoro em comum Queria o shanks aqui, hein? 0.1 Qual a chance de eu conseguir isso, hein? E olha aí 1600 de dano O bagulho aqui já tá pancada, mano Já tô ficando forte demais Se me der aqui Uma hora jogando esse jogo aqui Com certeza eu vou ficar boladão, mano Deixa só eu ir pro próximo mundo aqui E liga o auto-farm aí Como vocês podem ver Ele vai ficar farmando pra mim aí E ele vai ficar farmando aí, mano Até eu conseguir o tanto de souls que eu quero É muito bom esse script Muito bom mesmo Aí os créditos, tá? Tem o Discord dele ali Bom, é isso então, rapaziada Não sei se esse script aqui Quando você estiver pegando ele A daqui 10 anos, né? Ele vai ter quê? Mas, eu acho que não Usem com sabedoria, valeu? Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Olha aí, rapaziada Não fiquei 5 minutos Farmando esse personagem Olha o que eu consegui Katakuri Luffy Shining E Ace Muito bom